Uma fonte de renda é, na prática, ir para a cova. Por quê? Porque se eu tenho uma fonte de renda, aquela fonte dá errado, o salário atrasa ou não sei o quê, acabou. Morreu a conversa. Pablo, quando você começou a ter uma fonte de renda a mais? Desde os meus 16 anos. Um livro muda tudo na vida de uma pessoa. Aos 12 anos de idade, Pablo Marçal teve uma virada de chave com um livro. Pai rico e pai pobre. E eu olhava, o pai pobre é o funcionário público, cabeça de estabilidade. Pai rico, no livro, o pai do amigo que é empreendedor. Certa vez, aos 16 anos de idade, eu estou, eu e um amigo meu, arrumando um fusca que a gente bateu. E a gente está lá todo feliz, lixando, martelinho, arrumando, gastando uns dois dias com aquele fusca. O que aconteceu? Chega o padrasto desse menino. Esse padrasto, eu lembro do nome do cara, Sidney. O Sidney chegou e a gente ficou muito feliz de contar para ele que a gente sabia fazer lanternagem e pintura. E aí a gente estava aprendendo. E estava lá, shhh. O Sidney chegou, o que vocês estão fazendo aí, meninos? A gente está aqui resolvendo o problema do fusca e não estamos gastando nem um real. Ou o Sidney vira e fala assim, vou contar o segredo da vida para vocês. Ai, que ódio. E eu lá, shhh. Pode contar aí o segredo. Não vou nem parar aqui. E o segredo da vida não é fazer isso aí. É ter a mente aberta e aprendendo coisas o tempo inteiro. Para você pagar pessoas que só fazem isso aí. Quando esse cara falou isso, eu falei para o Henrique, amigo meu. Eu falei, mano, esse cara é um idiota. Esse cara tinha que dar parabéns para nós. Aí esse Henrique fez assim. Mas tem sentido, viu, Pabllo, o que ele falou. Resumindo a conversa. Da minha infância, até hoje, eu tenho pouquíssimos amigos que prosperaram muito. Mas esse menino, ele tem empresa que fatura 100 milhões de reais. Ele ouviu esse conselho. E diversas vezes eu falo, bora fazer tal coisa. E ele falou, cara, na moral mesmo, o Sidney está certo. O que a gente precisa fazer é achar a pessoa que faz só uma coisa na vida. Dar essa tarefa para ela. Nós precisamos é de pensar. E eu olhava para ele. E quando eu tinha 18 anos de idade, esse cara me chamou para ser sócio de uma companhia dele. É a companhia que fatura mais de 100 milhões de reais hoje. E eu olhava para ele e falava, não, eu preciso ser bom só numa coisa. Porque era uma mania. Eu nem sei como que isso aconteceu. Eu sei que a gente encontrou um tempo, há três anos atrás. Quando eu vi que a empresa dele faturava 100 milhões de reais. A minha faturando 250 milhões de reais. Eu olhei para ele e falei, mano, como que a gente chegou aqui? A gente deu risada, conversou adoidado. Mas eu lembro que ninguém que estava em volta de nós conseguiu isso. Esses drives não entraram na cabeça. Então presta atenção. Conheça as sete principais causas de inadimplência do Brasil. Sobe aí. Deixa eu ver as causas. Número um. Aumento do desemprego. Aumento do desemprego. No final das contas, se você souber de verdade que tem 39 milhões de desempregados no Brasil, você vai ficar com pavor ou não? Tem. Do PEA, que é a população economicamente ativa, os jovens que estão na faixa de 18 até 24 anos, tem 20 milhões de desempregados. O cara tem força de trabalho, de cavalo para trabalhar. E não quer porque estão sendo doutrinados a não trabalhar. É a geração neném, né? Que nem estuda e nem trabalha. Desemprego. Vamos todo mundo falar um negócio aqui, que é só para nós, não é para o mundo inteiro, não. Vai, aceita isso. Fala assim comigo. Desemprego. É o livramento. Tem gente que vai por força própria, tem gente que tem que levar um pé da bunda, senão não sai. Cara, desempregado, você trocava 180 horas por um salário mínimo, trocava. Não volta a trabalhar mais não, compra água e vai para o sinaleiro. Pronto, esquece. Você vai trabalhar 10 vezes menos e ganhar 10 vezes mais, não tem como. Na hora que você entender o empreendedorismo, você vai arrumar um monte de gente que vai ficar no sinaleiro, você só vai repor nas águas. Vai por mim. Não volta mais. Segundo motivo, deixa eu ver. Cadê o segundo? Diminuição da renda média familiar. Familiar, mesma coisa, desemprego, uma renda. Fala assim, ter uma renda é ser sequestrado pelo sistema. Então, se você tem só uma renda, quantos aqui só tem uma renda? Levanta a mão. Você é sequestrado, você precisa do resgate. Você tem que sair daí. Última vez que eu vi, eu estou com 43 ou 44 rendas, um negócio assim. Fala aí para mim que a minha empresa deu errado. Aí eu falo assim, falou, 10 empresas deu errado. Fazer o quê? Pab, e? Como que preocupa ter uma questão de renda, gente? Construção de ativos, você não pode parar nunca, não tem limite. Fala assim, ó, o número de rendas não tem limite. Eu vou sentar para você assistir essa cena aí, a corrida dos ratos. Tem áudio, não? Dá um jeito aí de pôr o áudio. Esse palestra minha está ficando estranho, viu? É, passa no jornal, põe no vídeo. Se você conseguir ler o que está escrito nas marcas. Tipo assim, coma um Burger King para você ser feliz. Leu? Não dá para ler aí, né? Estão te ensinando que é a felicidade em todas as marcas, ó. Consumir, 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 consumir. É a corridinha dos ratos, ó. Todo dia, mesma vida. Aí os caras inventam a Black Friday, a Black Fraud. Dobro, é, a metade do dobro do preço. É o mesmo preço que a Black Friday que eles fazem. Para emocionar as pessoas. Arranca um pedaço de gente, que é rápido no caso. Olha a marca, a marca dos carros, ó lá. Tudo felicidade. Você só vai ser feliz se você tiver coisa. Você está ensinando a gente. Ser rico não é para comprar, não? Não. É para você governar. Aí você faz o que você quiser. A diferença da sociedade aí, ó. Existe um negócio chamado injustiça social, que a pessoa rouba achando que está certo. E tem gente que defende isso, tipo o presidente. Aí vai embriagar para fugir da realidade. Pausa aí, rapidão. Pausa. Aí você tem que ter um happy hour para você desestressar, para você não piorar na vida. Mas o tempo todo é sobre consumo. Consumo é notícia. O jornal quer dar uma notícia que rouba 40 carros por dia na sua cidade, mas ele tem um contrato fechado com o dono de seguradora. Aí, o que acontece? De segunda a sexta-feira você vive reclamando. No final de semana você tem que abençoar a família mais rica do Brasil, que é a do Grupo Ambev. E toda semana, todas as semanas aparece um negócio assim, ó. Beber vinho uma vez por dia garante longevidade. Aí do outro dia o Grupo do Ovo. Comer um ovo faz todo diferente. Não, comer um azeitão. Sempre falando o que é bom para você e você fica sempre entrando nessas ondas. Continua assistindo. Eu quero que você sinta um negócio dentro de você para eu te dar uma aula. Ninguém no mundo desenhou esse sistema. Vocês aceitaram o sistema. É diferente. Ele vai sendo moldado pelas reclamações de vocês. Olha lá o cara com medo sem parar. Felicidade agora está no remédio. Porque você agora não consegue mais ser natural, nem normal. Tanto de gente, depressão, mal do século, ansiedade. Agora você vai para o mundo encantado. Esse vídeo é pesado. Acabou o efeito do remédio. Ninguém está nem aí para você. Foi doutrinado a ser escravo de dinheiro. Não aguenta sentir o cheiro disso. A palavra fala assim. A busca primeiro reina a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se o dinheiro vier primeiro, a sua vida é esse aqui. Escolheu a profissão por causa de grana, né? Escolheu a profissão por causa de grana. As mulheres, coitadas das mulheres, né? Ao invés de arrumar homens que têm coragem de morrer por elas, elas pensam. Preciso de um cara que paga minhas contas. Só que aí vem outra revolução, número dois. Mulheres 2.0. Não, nós temos que ser independentes. E nós vamos brigar com os maridos para ver quem que fica menos tempo dentro de casa para cuidar dos próprios filhos. Topíssimo. Aí a geração só vai enlouquecendo. Não, agora vamos abortar. A mesma geração que pede para abortar, você fala, então vamos fazer prisão perpétua. Não, e os direitos humanos? Mano, vocês estão na geração de gente mais louca que eu já vi. Só Domingo Morro, está todo mundo lá no inferno olhando. Cacete, mano, esses caras são muito retardados. Olha isso aí. Eu acho tão bonito agora o que eles estão falando. Você fala assim, eu não vou falar de meio ambiente. Aí a pessoa fala, você não tem lugar para falar sobre meio ambiente. Você não é índio. O quê? Aí a outra poderosa, a empoderada. O macho que se identifica como fêmea, ele tem lugar de fala no meio das fêmeas. Você não tem o útero, por que você tem lugar de fala? A incoerência é o tempo inteiro na geração mais louca que eu já vi. Pablo, eu te achei intolerante. É porque você não me conhece. Eu só quero te fazer pensar. Você pode ser o que você quiser, para mim não vai mudar nada. Para você vai mudar tudo, mas para mim não muda. Mas eu vou fazer você pensar. Uma hora vai chegar uma carreira de processo para mim. Não tem nada não. A gente vai prosperando e vai pagando. Mas nós não vamos parar de falar o que precisa ser falado não. Você precisa reagir. Não para mudar o sistema. O sistema não muda. O sistema ele é a adaptação do que as pessoas aceitam. Você tem que criar seu próprio sistema. Eu queria que você falasse isso com a boca, com timidez ainda. Até você destravar. Fala assim, eu vou criar meu próprio sistema. Um dia o Marcos Paulo, com a sabedoria de filósofo goiano que ele tem. No auge dele, 25 anos de idade. Virou um dia para mim e começou a chorar na minha frente, na minha mesa. Você está chorando por quê, rapaz? Estou trabalhando demais. E você tem 25 anos, mas você tem que trabalhar para cacete mesmo. Vamos embora. Aí ele falou, não. Eu sinto que eu tenho que cuidar de mim. Depois vai ficar tarde. Aí eu falei, o que é isso? De onde você tirou isso, Marcos? Eu já estava pensando em como penalizar o Marcos com essa conversa, essa moleza, chorando por causa de querer trabalhar menos. Que trabalhar menos, mano? Aí você pergunta a nossa história para chegar onde chegou. Diversos lançamentos de ficar sem dormir 5 dias. E várias vezes para criar o processo que a gente criou, a gente colocava um colchão no chão e falava, você terminou a sua parte? Deita uma hora. Na hora que eu terminar a minha, eu vou para a cama e se levanta. Na empresa, eu e o Marcos. E várias pessoas que fizeram esse progresso acontecer. Ninguém vê essa parte. Lá vem uns bonitão que só fala de riqueza. Aqui para você, olha. Você tinha que ver a gente dividindo no colchão e falando, você vai dormir até a hora que eu terminar a minha parte. Aí o cara dormia torcendo para você não terminar. E aí eu terminava o mais rápido possível. Bora, levanta que eu quero dormir. E aí eu dormia até terminar uma copia. E aí quando o copista terminava, me chamava, tem que gravar vídeo. Aí eu acabava de levantar. Eu nem conto para vocês. Eu poderia mostrar os vídeos. Que eu não conseguia dormir por dias. Esses esforços ninguém vai ver. E nem interessa. Eles foram todos recompensados. Só que você tem que entender uma coisa. Não seja anti-sistema. Senão você trabalha para o sistema. É muito bonito ver alguém cantando rap. Todo cara do rap é vítima do sistema. Tudo no rap é sistema. Como se alguém tivesse desenhado o sistema. Não foi. Você aceita os moldes. Porque você não tem o seu. Você sabe o que o Marcos criou? Eu vi uma coisa saindo da cabeça dele. E eu adaptei para a minha vida. Eu não ponho a mão em trabalho. Enquanto não faço tudo que eu me propus para a minha vida primeiro. Vocês me viram acordar 4h59 da manhã. 4h42 é a hora que eu acordo. Eu só trabalho efetivamente depois do almoço. Enquanto isso eu estou nadando, correndo, entrando na sauna. Lendo o bíblia, fazendo um bote, orando. Ficando cheio do Espírito Santo. Brincando com o menino daqui. E fazendo isso. E ficando com a Carol. E de vez em quando. Quando eu faço tudo muito rápido. Eu venho aqui na empresa. Dou um rolê. E vaso. Mas não dou conta. Sabe o que eu aprendi? Com o mais jovem. O mais jovem que começou a falar. Mano. Para questão de dinheiro. Por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente se obriga a ser tão lunático desse jeito? Aí está o segredo. Se a parada é sobre o dinheiro. Era inaceitável o comentário desse. Ele me deixou puto. No final eu dei tanta razão que eu falei. Eu vou fazer desse jeito também. Marcos, bate aqui. Tem fase para fazer isso. Na fase inicial. O que você tem que fazer? Ralar que nem um sabão. Aí você vai conquistando governança. Você fala. Vou pôr outro para fazer isso. E vai avançando. Você quer. Você tem essa mentalidade? Não. Estou trabalhando para mim. Pronto. Não tem lógica você continuar ralando até a morte.